A ferrovia que nos leva ao sucesso é construída em cima de um solo chamado humildade, com pesados trilhos chamados... Com pesados trilhos chamados erros, que somente são fixados em uma linha reta com maciços pregos de perseverança. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Muito obrigada!